Eu sou um atacante, atacante vive de gol. Se eu não me entrego, a torcida vem em cima de mim. Mas depois, os rubro-negros ainda comemoram o título estadual conquistado em cima do Vasco. Bandeiras no campo e um tradicional adversário para entregar as faixas. Motivos suficientes para um grande clássico entre Flamengo e Grêmio. Rodrigo Mendes perde uma grande chance, mas seis minutos depois, dá um passe perfeito para o jovem Lê fazer 1 a 0. Está lá perto, pelo menos um golzinho a mais. Vamos ver a cobrança do arremesso lateral. Vamos torcer um pouquinho, 36 minutos nesse segundo tempo. 2 a 0 Flamengo. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Está aí chegando o Marcelo. Caio. Botou. Agora, vai fazer. Gol! E a reação do Carlinhos é uma coisa. Não, dá uma olhada. Parece que não aconteceu nada. Ele nesse meio músculo, Bela. Bola colocada com a perna esquerda no canto direito. Está lá dentro. O Flamengo tem 3 a 0 em cima do Penharal Orlando. Bastou um tabelamento pelo meio. É onde você pode atingir o gol com tranquilidade, se você tiver o passe correto. Penetração perfeita do Lê. O jogador 22 levanta o braço, sem nenhum motivo. Pelo setor esquerdo, com o Atilson, tem uma jogada à porta do Flamengo. E agora o Filipão vai trancar de vez. Vai entrar Euler. Aliás, Caliano, número 25. E vai sair Asprilha, número 20. Bande você novos caminhos. Unimed, o maior plano de saúde do Brasil. E olha o Flamengo na tabela, na cara do gol. Gol! Gol do Lê! A alegria da coletividade rubro-negra para o desespero do Palmeiras. Lê! Lê! E empatou o Nengo no Parque Antártica. E fica a teoria do Lê, hein? Que frieza do matador. 3 a 3. Está perto do título o Flamengo. Riva! O contra-ataque aí está chamando a atenção. Nada de dinheiro, de jogo muito aperto. Agora o Palmeiras mal posicionado. Não pode tomar esse tipo de contra-ataque. Jogada rápida. Tem que estar melhor posicionado. Ele sim tem que fazer o contra-ataque. E dá essa oportunidade ao Flamengo. E tomou o gol do empate aí. Ainda tem 15 a 20 segundos. Carlinhos olhou para o relógio. 3 a 3. O título está com o Flamengo. Pode ser campeão da Mercosul. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Campeão do Flamengo. Campeão da Mercosul para a explosão da galera rubro-negra em todo o Brasil. 3 a 3 aqui no Parque Antártica. E a vibração estão lá os nossos repórteres. Flamengo! Flamengo! O Flamengo faz mais um gol. Túlio! Primeiro gol do artilheiro nessa volta ao Botafogo. E o gol foi do Túlio, Luiz. O Magali entrou no lugar do Marcos Vinícius. Aí a preocupação do Gleger. Falta a favor do Flamengo. Petkovic e lê na bola. Você confirma 3 para o Botafogo. 0 para a portuguesa. Tem a imagem do gol. Gleger praticamente no meio do gol. Autoriza o juiz. Lê batendo falta para o Flamengo. GOOOOOOOL! É do Flamengo! Aí a festa do Lê! A bola foi desviada. Gleger pulou para o canto direito. Reveja. O Flamengo empata. Um para o Flamengo. Um para o Guarani. Bola desviada pelo Marcelo Souza Jr. A infelicidade do Marcelo, né? Inclusive porque o Gleger já estava na bola. Foi uma bola relativamente fácil. Ele desviou a trajetória, matando o gol. Está vendo aí? O Gleger estava tranquilo na bola. Não veio nem com tanta violência. Matou completamente o companheiro. Escanteio para o Flamengo. Lê na cobrança. E ele marca um gol olímpico. Na falha do goleiro Gilberto. Flamengo 1 a 0 no Curitiba. Márcio. Aqui o Lê. Autor do gol. O empate. O gol do título. Olha ele aqui. GOOOOOOOL! 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 Vem, fala com a gente aqui. GOOOOOOOL! 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 Mostra essa camisa que você carregou por baixo aqui para a gente. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É emoção de ser campeão e fazer o gol do título. Um beijo para minha família, primeiramente, minha mãe e meu pai, meus irmãos que sempre me ajudaram, minha esposa Vanessa, todos que vêm me ajudando nessa minha caminhada aí. Eu acho que tudo foi válido esses anos todos, todo mundo me dando um puxão de orelha, mas foi válido. Agora é agradecer a Deus e torcer e eu vou me lembrar com essa torcida maravilhosa aí. Qual o nome do meu neném? Meu neném é a Leandra, 11 meses de nascido, mas já torcendo pro Flamengo, graças a Deus. Obrigado.